E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô muito de boa hoje, por quê? Porque eu e meu amigo Jack, a gente já está aí sobre um tratamento pra parar de comer cocô, né Jack? Eca, que nojo! Cachorro do doido, da pega, esse Jack, eu vou te contar a minha verdade, mano. Pra quem acompanha aí, nos vídeos anteriores aí, o Jack, galera, eu tive que ir no pet shop pra comprar algumas coisas pra ele. Pra ele pegar e parar de fazer arte dentro de casa, ele não parava de fazer arte dentro de casa, mano. Ele tava fazendo cocô no chão, ele pegava os cocô e ia brincar. Eu nunca vi isso, o cachorro brincava com cocô, mano. Mano, é só aqui que acontecem essas coisas. E hoje, eu vou pegar o Jack, mano, e vou tentar treinar ele aqui pra vocês. Vamos fazer um treinamento com o meu cachorro. Afinal, o Jack já é mais ou menos treinado, se você jogar uma bolinha pra ele, ele pega. Mas, se você mandar ele sentar ou se ele ficar quieto, ele não fica. Então, eu preciso testar isso. E, bom, vamos pegar aqui nossas coisas aqui, vamos pegar uma bolinha pro Jack. Quer ver, ó, tem uma bolinha bem aqui, ó. Caiu na água, né? Você não pegou, né? Olha, rapaz. Vamos ver se ele vai trazer pra mim. Ó, ih... Ih... Ai! Oxi, achei que você era treinado. É, pelo visto, ele não vai trazer a bolinha na minha mão, não. Ele pegou a bolinha ali, ó, tá mastigando. Devolve, Jack, devolve. Não! E dá a bolinha! Dá a bolinha! Mano, gostou de brincar com a bolinha, hein? Só que só falta ele trazer ela direto pra mim, né? E não ficar correndo, dando fuga com a bolinha. Jack, Jack, você gosta da bolinha, Jack? Gosta da bolinha, Jack? Gosta da bolinha? Quero ver você pegar a bolinha. Então pega, então pega. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é louco mesmo. Vai! Pega! Traz aqui pra mim. Traz aqui. Traz aqui. Traz aqui! Roubou! Mano, o Jack tá ficando treinado, galera. Dá pra treinar o Jack já, hein? Ô, ô, ô. Então pega. Um, dois, três. Um, dois, três. Ih, Jack. Caramba, o telefone ligado. Calma aí, Jack. Calma aí. Sossega aí. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô? É o Rafael. Rafael? O que é o Rafael? É da moto. Da moto. Rafael, da moto? Isso. É da F309. É pra você que queria comprar lá ontem, não foi? É, acho que foi eu sim. Então, é você que tem aquele Audi, Audi A5, né? Ah, mas não tá vendo meu Audi, não. Não, não é não. Então, cara, eu queria, primeiramente, te desculpa pra você, do jeito que eu tratei você. Não sei se... É que, tipo assim, eu tô muito nervoso, tô passando por muitos, tipo, é problema na família. Eu precisava vender essa moto logo. Aí você veio como mentindo e eu achei que você não ia comprar e depois você chegou com aquele dinheiro e eu tô precisando vender, cara. Não tem como a gente conversar? Conversar? Mas você quer conversar o que comigo? Não, meu, tipo, se nem, velho, eu levo a moto aí na sua casa. Aham. Tipo assim, eu moro longe, sabe que eu moro longe? Eu gasto gasolina só pra levar a moto pra você. Você vê a moto, se você gostar, tipo, negociar por um preço menor, alguma coisa assim. Porque eu preciso muito ver essa moto. Entendi. Bom, mano, não sei se... Eu fui aí, né, mal vestido, você pegou e foi super ignorante e tal. Depois eu voltei, a conversa mudou, né? Então, cara, isso que eu tô falando, primeiramente eu peço desculpa por isso. Porque, tipo, você pegou, é mal vestido e nunca, nunca passou pela minha cabeça. Mano, o cara que eu trollei lá tá ligando aqui, ó, pedindo desculpa. Entendeu? Cara, é... Sei lá, se você quiser baixar o preço aí, quem sabe a gente pode negociar. Então, mas aí eu posso levar a moto aí na sua casa? Pode, pode, pode. Mas você vai... Você vai vir com quem aqui? Você vai vir sozinho? Eu vou vir sozinho. Tá. Mas eu vou avisar meu vizinho policial aqui pra ficar de olho, né? Porque depois do que aconteceu lá, se você fizer alguma graça, você sabe que eu tô esperto, né? Não, cara, ó. Eu até passei o endereço na minha casa. Isso é a Montecomordo. Eu não vou fazer nada, eu quero vender a moto. Eu tô passando por muitos perrengues aqui em casa. Tá, tá, beleza, beleza. Ó, vou fazer assim, então. Manda mensagem pra mim aí no WhatsApp. E... Que eu vou te mandar a localização, beleza? Tá, beleza. Beleza? Beleza, brinca. Ah, viu? Então, beleza, beleza, então. Beleza, então. Então, até daqui a pouco. Bom, galera, eu tava aqui, ó, brincando com o Jack. Inclusive, o Jack agora não para de brincar com essa bolinha, né, Jack? Me ligou, tipo, tristão, sabe? Mó triste. Pareceu um corno arrependido, sabe? Mas, mano, pelo que eu vi, tipo, ele ficou muito chateado dele ter sido trollado. Porque ele ligou pedindo desculpa. Se oferecendo pra trazer a moto aqui. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar um amigo meu pra vir aqui em casa e ficar de olho. Porque na hora que ele vir, enfim, tem que tomar cuidado. Porque, mano, a gente não sabe o que ele quer. A gente não sabe se ele quer mesmo vender a moto. A gente não sabe se ele quer pegar e se vingar da gente. Vamos ver. Então, eu vou pegar, vou mandar a minha localização pra ele aqui no WhatsApp. Vou continuar brincando com o Jack enquanto isso. E vou ligar também pra um amigo meu vir aqui me ajudar a pegar e ficar de olho e filmar, né? Então, vamos fazer isso aí. Na hora que ele chegar aqui, eu volto com vocês. Enquanto isso, eu vou brincando com o Jack aqui, beleza? Galera, ele acabou de chegar ali. Meu amigo também acabou de chegar. E, mano, vamos pegar. Vamos filmar escondido, né? Eu coloquei uma câmera ali fora. E vamos deixar essa câmera aqui por dentro, pela janela, pela porta. Pra gente ver lá que acontece alguma coisa, né? Então, filho, se acontecer alguma coisa, liga pra polícia, beleza? Então, pega a câmera aqui. E eu vou lá abrir o portão pra ele, mano. Mano, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Será que esse cara tá bravo? Vamos lá ver. Vou abrir a porta pra ele. Vai lá naquela outra porta lá. E fica de olho, beleza? Toma ele. Beleza? Bom? Bom, obrigado. O cara que eu soube, não sei, ativo pessoalmente, mas eu disse que não foi uma coisa jovem lá. Sério? É que você chegou lá, acredito, visto que a cabeça é quente, vou afetir. Você tá sempre com um problema e precisa vender logo esse motociclista, né? Fazer muita coisa, né? Então, você viu lá o que aconteceu, né? Tipo, eu fui lá pra outra moto que eu tenho ali, né? Só pra vir de qualquer a sua, né? E, mano, você tratou super mal, velho. Tratou super mal, só porque eu tava com a moto dela, porque eu tava mal vestido. E, não sei não, você acha que depois que você ia... Na verdade, eu não sei ali, tipo... Tem muita pessoa que me alheia te receber de volta, né? Vai te passar no endereço da casa, né? Igual o meu vizinho ali, ele tá ali, tá de olho, ele é policial. Pode ser, cara. Pode acontecer qualquer coisa aqui, o amigo vai ficar do outro celular, você sabe, né? Eu preciso vender isso, cara. Mas, vixi, vou fazer pra você, desculpa mesmo. Mas, não preciso vender muito essa moto. Ah, é aquilo lá que eu falei, tem dinheiro pra pagar à vista, pra pagar à vista. Só que, você precisa melhorar esse preço aí, você tá pedindo 35 conto, né? E, pelo menos, uns 30. Ah, 30 eu não vou conseguir. 30? 32. É 3 mil que eu tô perdendo, meu amor, o outro. Mas, se você fizer 30, você vai tá ganhando dinheiro à vista. Não, você tá vendo essa moto, não é uma hora. É uma albinha, cara, uma albinha. Nunca bati, nunca fiz nada, nunca caí com ela. O escarpe original, eu nunca tirei o escarpe, tá bonitinho. Olha um pouquinho tudo, ó. É. Não sei o que dá pra fazer isso. Dá pra fazer 30 ou o dinheiro aqui, ó. Dá pra fazer o dinheiro? Aqui, ó. Mas, aí tem 30. Tem 30. Posso contar na sua frente? Posso contar na minha frente. 30 conto aqui. Já, já tá tirei o dinheiro aqui pra você, né? Ih, meu vizinho tá de olho, não vai achar que você vai pegar o meu dinheiro aqui e sair com o meu dinheiro. Você vai tomar 3x na perna, né? 30 mil, né? 30 mil, filho? Você volta de Uber. Você pagou? Não. Não, não é? Vou pagar o seu Uber. É brincadeira, né? 30 mil, o dinheiro que tá aqui. Você para o Uber até semana que vem. Quer dizer, anos aí, né? Anos, anos aí. Ah, cara. Precisa muito de dinheiro. Ah, pode ser que... Já não escrita. Não, já não escrita. Pede pro 30, irmão. Vai querer contar? Não, eu confio em você. Quer confiar? Vou. Acerteza? Vou. E aí, 30 na mão. Não queria nem conferir. Não, cara. Você... Pô, você tá caralho, amigo. Por quê? Essas notas são falsas, mano. É, lógico que é. Eu só fui controlar você. Você fez ouvir de casa, mano. Você fez ouvir de casa com essas porra de dinheiro falsas? Nossa, vai se fazer. Você acha o bem sair com 30 mil? Ah, não, 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 não. Não vai, porque ele vai vender? Ah, ué, velho. Olha aqui. Como que eu vou vender com esse dinheiro aqui? Como que eu vou vender? O que que tem? Fim. Que dinheiro é? Dinheiro. Ah, então vai, Tom. Eu vou buscar uma maia que você veio tocar lá. Não, 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 não. Esse dinheiro aí foi pra trollar você, velho. Pra trollar? Deixa eu ver. Eu não estava em porta da sua casa com 30 contas no pulso. Você tá maluco? Isso é outro mundo, não é? Me dá rua e me rouba? Tá louco? Não sei, mas só pra outro lado, com a sua cara mesmo. Você pegou e não gostou nem do bingengão lá, do cara da gotinha velho? Não, mas... Nossa... Mas se você quiser vender por 30, eu tenho dinheiro pra eu comprar pra você. É sem brincadeira. Não, mas a gente vai certo. A gente vai vender a moto, não vou brincar. Você não vai querer os 30 contas? Não, esse aí não. O que você pensa na minha conta aqui? O que você vai fazer com isso aí? Vai se dar um pé, que é um curtir já pra mim. A gente marca aí amanhã. A gente pega, vai no banco, faça a transferência e fica tudo certo. Sabe que eu quero uma toca já. Eu quero ficar junto do GRT no momento. Mas como que eu vou saber que você vai pagar depois? Oxi. É, e hoje? Você não dá tempo, mas não é pra tentar. Aí. Você vai querer? Não, mas eu preciso de dinheiro hoje, então. Vamos no banco, então. Vamos. Beleza. Vamos ver, então. Certo. Então, combinado, então. Ó, primeiro, peraí. Acordo. Boa. 2,43. Vou tomar um banho ali, então. 3,10 e a gente vai. Mas eu posso ficar aqui? Como que eu vou embora? Ué, vai lá e volta, você tá de MT, rapaz. Ah, então, né? Eu acho que você quer entrar com a moto. Você atravessa a cidade 10 minutos, mas você não quer deixar o camoto? Não, então eu tô falando. Se eu ficar aqui na função de dinheiro, deixa eu mostrar pra você já. Mas eu vou tomar um banho, se a gente ir lá. Então, espera aqui, eu mostro pra você já, a chave aqui pro seu. Fica chave pro seu. Beleza. E os 30 pontos, tudo certo? Não. Não? Esse não, né? Tá, isso é assim. Não, não dá. Não, então, beleza, então. Eu espero sim. Espera aí, eu vou trancar aqui, porque eu não conheço você, né? Você tá desesperado aí, querendo vender a moto, vai que você quer roubar a minha casa, né? Parece que o jogo virou, né? Parece que a situação tá meio invertida aqui agora, né? Então, se tem que ficar aqui fora, aqui, ó. Pode ficar com os 30 pontos aí. Cuidado não ser assaltado, ué. Tem muito dinheiro aqui na sua mão, tá? E já ouvei, tá? Beleza? Beleza? Então tá, deixa eu só pregar aqui, né? Porque, mano, ele não sabe, né? É, né, ó. Parece que o jogo virou, né? E esse capacetinho aí. Eu tenho um embalozinho, sabia? Paguei 10, ó. E é o bom preferido, falando mesmo. Mano, acho que agora mais deu um troco nele, hein? Agora acho que ele aí mandou de volta, nossa. E, bom, galera, o negócio é o seguinte. Vou deixar esse cara esperando aqui, ó. Lá de fora aqui, trancadinho. E, mano, sério, eu vou comprar a moto dele. Eu vou pegar, vou levar lá no banco. Tendo entrar aqui. Ô, o que você tá fazendo aí? Hum? O que você tá fazendo aí? Eu não sei, cara. Espera aí, rapaz. Eu não ouvo. Ih, rapaz, pera aí. Então, vamos comprar a MT-09 desse louco aí. O cara pegou e abaixou o preço pra nós. Vamos lá no banco, vamos comprar essa motoca. A motoca tá top, tá zera, bonita pra caramba. E, mano, é sério, esse vídeo aqui merece muito like. Vamos bater aqui 100 mil likes nesse vídeo. E lembrando, se você não foi inscrito, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo. E também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai lá no primeiro link da descrição e garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Agora, vamos tomar um banho, deixa o malucão esperando ali um pouco e vamos lá pro banco. Vamos pegar essa motoca e, mano, vamos acelerar, beleza? Bom, vamos lá nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!